Fala pessoal, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo, Samuel Peirei Vídeo, e hoje vamos fazer aqui um desafio mano Vamos pegar uma arma de algum lugar mano, vamos pegar arma, procurar arma, e o meu primeiro desafio é acertar essa MLG Então bora Aham, sim, aham, sim Bora, mas vou ter que apelar né Óbvio Pessoal, tem que apelar Isso ainda não dá, sim não dá Sim não dá Sem isso daqui não dá pessoal Que baú mágico é esse Vem, que viagem é essa véi De onde? Qual equipamento? Mano, é muita arma pessoal Caraca O que é essa placa de preto que eu estou fazendo aqui? Aham, vou apertar Eu vou apertar, eu vou apertar Parece muito legal Então, já Boa Ah, não dá Nem sei o que me deu Vamos pular de novo Ah, bruxa, bruxa, bruxa Ah, 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 ah Está envenenado Ah, ah, ah Ah Porra, não faço mais amizade com vocês não Ai, socorro Sai, ai Sai daqui seu demônio, morre Morre cachorro, morra Socorro Tomara que eu não morra pessoal Tomara que eu não morra Ai, não posso morrer envenenado Não, pluguei Ah Fui aí pessoal Vou descer essa árvore aqui Não Tchau 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 Tchau